A administração Desenvolvimento para Todos tem se destacado como exemplo na saúde do Médio Meari porque fez em menos de dois anos o que nenhuma outra administração conseguiu fazer. Na zona rural a prefeitura inaugurou três unidades básicas de saúde. Os povoados Jiquiri, Ginipapo e povoado Verdun. Porque eu nunca tinha visto saúde aqui no Verdun. A saúde de Esperantinópolis está impecável. A atenção do governo municipal tem sido redobrada quando o assunto é saúde. Inclusive nessa gestão a gente teve uma mudança priorizando também pacientes do interior que tinham dificuldade de se deslocar para marcar exame de otocinografia, endoscopia que agora a gente consegue abraçar melhor essas pessoas. No PSF a gente tem um atendimento semanal por áreas. Então a gente consegue organizar de uma forma que as pessoas não precisem pegar fila para o PSF. Elas são avisadas pelos agentes de saúde durante a semana e vêm já no dia. A parte de especialidades que tem agora, ortopedia, ultrassonografia, eletrocardiograma, endoscopia, exames com gastro, pediatria, parte de físio, nutricionista, toda a parte multidisciplinar, ela tem tido muita efetividade nessa nova gestão. Não falta médicos e nem medicamentos na farmácia básica do Hospital Santa Marta. E no posto de saúde da cidade, medicamentos e atendimentos são aliados para a cura da patologia do paciente. A saúde está de parabéns e a Luizinha é o prefeito que, perante nós, precisava.